Ser um bom líder e atuar na gestão de pessoas foram temas da palestra do professor Hidalberto Queavenato em Criciúma. Hoje o que está se fazendo em termos de gestão de pessoas ou gestão de talento humano é um esforço muito grande para fazer com que toda a organização da empresa esteja comprometida com esse aspecto. No mundo globalizado da atualidade, novas formas de gestão podem ser aplicadas em todas as empresas. As empresas mais ágeis, mais inteligentes, entre aspas, dotadas de capital humano, é que quebram as pernas das empresas maiores. De acordo com queavenato, o capital humano é uma das principais qualidades de uma empresa. Porque hoje o maior valor dentro de uma organização não são os seus bens físicos, materiais e nem mesmo a tecnologia, apesar de ter o seu valor, mas hoje se fala muito em capital intelectual. Esse capital intelectual está muito assentado naquilo que nós chamamos de capital humano. E a pergunta que se faz quase sempre é qual é o capital humano de sua empresa? A maior parte das empresas ainda tem empregados e não capital humano. Então isso é o que está hoje, esse gap entre ter empregados e ter capital humano é violentamente grande e é crescente, ou seja, é um distanciamento cada vez maior em função das mudanças e tudo mais. Autor de mais de 30 livros nas áreas de administração e recursos humanos, o professor esteve em Criciúma a convite da Sátic. Bom, a vida do queavenato vem em encontro aos 50 anos da educação profissional, o que a gente comemora esse ano, e esse evento vem trazer então a experiência, o papa da administração, que é o queavenato, para a comunidade de toda a nossa região. Que vem justamente buscar aqui ensinamentos com o professor, que é um ilustre catedrático brasileiro, com livros publicados inclusive no exterior. Obrigado. Obrigado.